Música Quero agradecer de novo a todos que estão presentes, que estão vindo Tá virando um bom sucesso a roda aqui, certo? Recordação, pessoas que eu não vi há muito tempo Eu era menor, mas tinha visão Os caras estavam forçando nós, mano Curtia O cara falou que era menor e já via nós Aí não, corta esse bagulho Certo, não, não, que era muito menor, mas Fang é cultura E aqui tá sendo provado que o fang é cultura mesmo Não sei se eu lembro tudo ainda não, hein Velho, olha Ele chegou na casa pedindo um copo d'água Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada Pediu pra tomar banho, se enrolou na minha toalha Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada Eu não quero nem saber se você tem namorada Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada E se você ficar uma semana comigo Vai virar meu marido Vai virar meu marido Se tu não me bancar, te traio com seus amigos Vai virar meu marido E aqui na rodada de funk A missão vai ser cumprida Ei, vou largar de barriga Ei, vou largar de barriga Na rodada de mini saia Ei, calça cumprida Ei, vou largar de barriga Vou largar de barriga Na rodada do fuxia Tu vai pagar pensão Tu vai ter que trabalhar No parque noite e dia Se vou largar de barriga Se vou largar de barriga Vai dormir na minha casa Comer da minha comida Porra, vou largar de barriga Vou largar de barriga Eu não moro na tua casa Nem como da sua comida Vou te processar Botar seu nome na justiça Vou chamar mais devagado Te acuso de agressão Quanto mais estourei Pra te ver no campo Quanto mentira pros meus pais Pra conseguir tudo que eu quero Roubei o seu caráter Te joguei no inferno Estourei a camisinha Sou esperto Ganhei na justiça Te dei golpe de estado E a missão vai ser cumprida Ei, vou largar de barriga Vou largar de barriga Na rodada de mini saia Ei, calça cumprida Vou largar de barriga Vou largar de barriga Vou largar de barriga Você me engravidou Pra mim tá tudo bem Agora eu vou tirar Tudo que você tem E a missão E a missão E a missão vai ser cumprida Oi Vou largar de barriga Vou largar de barriga Vou largar de barriga E o negócio é o seguinte Parafuso e a Karol Ficou um tempo cantando separado Vão cantar a música juntos de novo O nome da música é festa de aniversário É assim mesmo Funk vai e vem Então, música nova Do Parafuso e da Karol Lançando aqui De primeira mão Ao vivo Eu sou o Parafuso E sou um cara muito enrolado E resolvi fazer uma festa de aniversário E nesse dia foi assim Tava chovendo Pra caralho E não estragou O meu aniversário Aí eu cheguei E acabei com tudo Mete o pé garoto Eu sou mulher do Parafuso Só Karol de Niterói E vim mandar meu papo Vamos embora agora Senão eu te escoache Passa na minha frente agora Ih, deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Ih, deu ruim Ih, deu ruim Então Só mais um pra levantar Deu ruim Deu ruim Só mais um pra levantar Deu ruim Deu ruim Só mais um pra levantar É, cumpade Como eu falei É isso aí, gente Quero agradecer a todos que estão aí de novo E aí, gente Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim